Oi Pietro, soltando a pipa aí? Aham É, cadê a tua pipa? Lá lá no céu Tá lá no céu? Ó, só não deixa a galera cair em você que você tá sinceral, hein? Ó, tem uma verdinha aqui, ó É, ó, o kev tá sinceral Se o kev cair em você, você vai perder a tua pipa Vai, manobra aí, velho, vamos, vamos Como que manobra a pipa? Ah, nossa, voando Ó lá, ó, ó lá, ó, ó lá Isso, ó Tem que trazer ela pra cá, ó Ó, ó o kev se exibindo lá, ó Ó Ó lá Traz ela pra cá assim, ó Faz assim, ó Ó lá, viu como que ela vem pra cá? Ficou show, hein? O Alex apanha, ele não consegue Pra lá, ó, pra lá, ó Tá de lá pra cá o vento Sai fora, gordão Você não vai conseguir levantar Sai Puxa lá Pode puxar Papai, me ajuda Só fica assim, filho Deixa puxar, Manu É pra puxar Que é? Que é, cara Só segurar aí que ela fica legal Fica aí mesmo Papai, me ajuda Vai lá Vai lá Já era Já era Não vai subir, Alisson Não vai Não pega vento Não vai subir Ih, já era Olha lá, caiu Olha lá Não vai, não vai Segura lá de novo, filho Ó, essa aqui subiu legal, hein A verdinha ali tem serão, pai Ah, é? É aquela verdinha? Qual que tem serão? Aquela ali, ó, verdinha Aquela verdinha? Não dá pra nós cair nele então, não, né? É do pé É, se nós cair nele, ele corta nós Já era, né? Olha aí, ó O Kev tá montando a dele E aí, Kev? Agora você vai cortar? Comprou o quê? Coloquei um chileno Colocou um chileno? Coloquei, né? Agora você vai cortar, né? Coloca o azulzinho aqui, né? Não sei não, hein, cara Colocar um chicotinho aqui, ó Pra quem vem pegar na rabiola aqui, ó Levamos atrás do monstro Opa, ó, coloca aí mesmo Que coloca quanto? Uns dois metros? Mais? Coloca um pouquinho só É Só pra brincar Isso aí, o cara caiu na tua rabiola já era, né? Já era, só réu Essa aí Aí, galera, ó Piazada pegaram algumas raias aqui agora Essas aqui da La Casa de Papel Aqui, ó Até uma caveira aqui, Fabiano Essa aqui é boa, hein? Olha, essa aqui é grandona, hein? Não vai, né? Hã? Isso aí Piazada quer cortar um piazão aqui Tá torando todo mundo aqui Tá torando todo mundo A galera aqui Vamos ver a briga Vai lá, Kevin É, putzou demais Vai ficar sem vento, mané Já era, Kevin Tesourou Foi 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 Isso aí O cara veio me buscar e foi Perdeu, Kevin Perdeu a tua Ficou enroscado ali, ó Na antena Ela tá enroscada no meu piazão Se ela cairia Ela tá enroscada no meu piazão Ficou pedro Ficou pedro Vai, Kevin Vai, Kevin Cuidado dos fios aí Ah, passa por cinta pesada Esse aqui mesmo Vou botar por cima Vai lá Mas é fraco, hein? Não vai conseguir, cara Não vai conseguir Não, vai perder Vai, vai enroscar nos fios lá Olha lá, olha lá Ah, Zé, o manco mesmo, hein? Vai lá, Kevin Ó, pega aquela que tá ali do lado Ali, ó Bota no alto Já era, Kevin Você perdeu a raia Perdeu mesmo, cara Perdeu Mas é manco mesmo Como deixou Olha lá, derrubou Conseguiu pegar Mas é manco Ah, não Foi o Alice que pegou Agora o Alice vai soltar, mano Solta aí Tá louco Perdeu Perdeu Solta e cai em linha Não tem linha O Alice não tem linha Não, a gente ali empresta E, ó Pega a pesada ali, ó Quem é que eles mandam aí? Ah, o Pedro e o amigo dele Ah Cheguei, cheguei Vamos, Pedro Bota no alto já Outra Porra Tá fazendo vergonha, mano Foi, hein? Foi, Alice Foi, Cê Eeeee Foi, Cê Quem te dava a cabecinha? Sei lá Vai lá, Kevin Vai buscar aqui ali, Kevin Vai lá, Kevin Vai lá Olha lá, pegou ele Pegou a rabiola, Kevin Olha lá, Kevin O cara veio buscar você, hein, cara Ó Já era Já era Olha lá, Gustavo Não teve jeito, cara O cara cortou você Ficou agarrado no fio dele, lá Fugiu, 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 Gustavo Os caras vieram buscar você e levaram, hein Olha lá Sem chance, hein, cara O que você tá aprontando, Pietro? Tá correndo Você não para de correr, cara Não, Kevin Não, Kevin Vai pegar lá, Kevin Venha, caroço Bota no alto Ó, galera Tá lá em cima, lá, ó Ó, vai pegar o Kevin Olha lá, olha lá Olha lá Quase, hein, ó Foi embora, hein O cara levou a raia do Gustavo Olha lá Uma,oa, abraços Ó intentionally pra ficar querida Ó,rika, cálapa Ó, seja, ja, vamo Ó, Stephanie Ó, a pergunta Ó, estou aqui Ó, félissみ, pá crê 있ado Ó,��면 Andreas Eu vou, sei lá, deutlich Ó, amém, gente Tchau, tchau Tchau, tchau